O que é a missão paralímpica? Podem vir de todo o país experimentar no próximo dia 12 de outubro, no Complexo Desportivo do Jamor, uma das 19 modalidades paralímpicas e surdo-olímpicas. Atletismo, badminton, basquetebol, boccia, canoagem, ciclismo, curling, escalada, futebol, goalball, judo, luta greco-romana, natação, remo, ténis, ténis de mesa, tiro, tiro com arco e voleibol. Trata-se de mais uma edição do Dia Paralímpico Jovem, um dia dedicado ao desporto adaptado em que haverá a oportunidade de conviver com os nossos heróis paralímpicos. Várias e vários medalhadas e medalhados, mas também, sobretudo, de experimentar cada uma das 19 modalidades. podes mesmo ser tu, sim, tu, a vencer a próxima medalha de ouro, a próxima medalha de prata ou a próxima medalha de bronze, competindo com as cores de Portugal e deixando um país inteiro orgulhoso com o teu exemplo. O facto de não praticar em desporto não é desculpa e as limitações impostas pelas nossas diferenças ainda menos. somos todos diferentes, somos todos diferentes, todos temos limitações. É por isso que esta iniciativa do Comitê Paralímpico de Portugal tem o meu apoio, tem o apoio do Presidente da República Portuguesa, que é o mesmo que dizer o apoio de todos os portugueses.